Pelo amor de Deus Ai, que maravilha! Todo mundo em ritmo de véspera de feriado. Bom, eu estou aqui com o Marcelo Leal, que é diretor artístico, com a Cíntia também, vem da Bahia. Cíntia, boa tarde, prazer estar aqui contigo. A Cíntia foi aluna de um aluno meu lá na Bahia e está vindo para Floripa. Marcelo, você é diretor artístico do Baila Floripa. Como é que foi o processo de seleção para escolher tanta gente boa para se apresentar aqui em Florianópolis? Olha, tiveram muitos trabalhos vindo do Brasil todo. E aí nós tivemos três profissionais daqui, de Floripa, que selecionaram esse pessoal para dançar com a gente. Tem muita coisa boa. Cíntia, como é que está sendo essa participação em Florianópolis? Você que vem da terra e todo mundo dança muito bem. Estou amando participar desse projeto maravilhoso, que eu já conhecia desde muito tempo lá em Salvador. E eu estou adorando participar. Marcelo, o que é importante destacar nessa edição do Baila Floripa? Olha, além da abertura com o grupo daqui, que já se apresentaram no início do programa, nós vamos ter os campeões mundiais de salsa. Nós vamos ter aqui o Marcelo Grangeiro, que foi campeão na Dança dos Famosos, né? Enfim, e vamos ter uma participação de bailarinos excepcionais do Brasil todo. Maravilha. Vamos lá falar com o Neville para saber. Todo mundo em casa curioso, onde compra ingressos? Como é que vai funcionar? Neville, só vou fazer uma perguntinha antes de falar dos ingressos. Vai ter prêmio de aclamação popular, é isso? Isso, essa é mais uma novidade do evento, né? Então, como a gente quer que o público participe, então, durante a mostra, no dia 22 e no dia 23, o grupo e o casal que mais for, tiver uma melhor apreciação pelo público, vai ter uma premiação de R$ 500 para o casal e para a equipe e para a CIA, né? Então, com isso, a gente consegue também mobilizar as pessoas, aí torcer, aí vivenciar o evento de uma forma diferente. Vou perguntar para você agora, quem quer saber, então vamos lembrar, dos dias, horários, local de venda de ingressos também, o pessoal de casa que quiser, vai estar aqui em Floripa. Eu só vou pontuar uma coisa muito importante, tá? O pessoal que for para o teatro, curtir o espetáculo, vai ter direito a um dia de aula gratuita no Hotel Majestic. Então, você compra um espetáculo e você pode assistir quatro aulas de nível iniciante lá no Hotel Majestic. Todas as informações estão no site www.bailafloripa.com, na nossa página do Facebook do Baila Floripa, tá? Os ingressos podem ser comprados na Secretaria do Evento a partir do dia 21, às 9 da manhã, já estamos abertos, ou no próprio Teatro Majestic, tá? E o espetáculo de abertura pode ser comprado, inclusive, com a Companhia Dois Pontos. Pelo amor de Deus, clareia a minha solidão, acende a luz do teu perdão, apaga esse adeus olhar. Faz dos medos ver, receio sem nenhum valor, desperta o nosso imenso amor, não custa nada perdoar.